Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de Ark galera, estamos eu, meu cavalo e meu personagem e um bicho montado nas minhas costas galera, olha que desgrameira, três bichos aqui, um e só do outro, olha que desgrameira, mas também já sabe, apoia no like né, meta 150 likes, espera aí que vocês apoiem e já sabe, clica no sininho para não perder nada galera, estamos aqui na atualização do que veio no PC né, então agora nós vamos também esperar essa atualização no Xbox e PS4, lembrando que essa atualização veio no dia 31 de março e no Xbox One e PS4 é mais ou menos lá para o dia 15 né, pelo menos foi o que eu li, possa ser que antecipe essa atualização, deixe nos comentários aí mais ou menos as informações que vocês sabem e vamos lá para o vídeo, vamos falar um pouquinho sobre este cavalo galera, galera galera, como assim metralha, tem dois cavalos? Sim, tem a forma dele, como se fosse um alfa, vamos falar o português claro, ele é como se fosse um unicórnio, ele é como se fosse não, ele sim é um unicórnio né, olha lá, unicórnio né, ele também é achado em bandos né, nas planícies do Redwood, eu achei bastante, eu estava dando um rolezinho lá, achei né, e vamos lá, o Ecos Magno parece ser um antepassado do cavalo moderno, baseado em suas listras, como vocês podem ver né, ele pode ser uma variante de uma raça africana galera né, então ele também é considerado também muito robusto, também leva as pessoas no lugar bem mais rápido no caso, só que também ele tem as suas, as suas particularidades né galera, apesar dele ser rápido, apesar dele ser rápido, ele é, nossa cara, como é que está aí, a câmera está no K velho, está no K aqui, desculpa galera, Apesar dele ser um cavalo aí, um cavalo bem rápido, ele tem as suas pós e contas galera, ele é rápido, só que também não aguenta muito peso galera, isso mesmo, ele não aguenta muito peso, eu já coloquei uns par de peso aqui, ele já vai no talo ali, só que logicamente né, o T-Metal deu uma melhorada aqui no, 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 no sistema aqui do nosso, do nosso servidor, então ele vai ter peso pra caramba. E lembrando galera, que domesticado, ele domesticado no passivo tá, você vai colocar a frutinha aqui ó, na parte de trás normalmente, e sempre vai estar domesticando ele na parte do gelo, galera, eu tô com frio, não sei porquê, mas tudo bem, e na, na parte do gelo também, ele também é bastante encontrado, também deu um rolezinho lá, e achei ele galera. Ahn, ele precisa de cela pra ser domado tá, como vocês viram, eu domei ele no Force Tem, mas eu tô aqui ó, de boa, vocês podem ver ó, eu posso montar nele de boa, então, é um bicho aí que vai ajudar muito a gente depois. Lembrando que dá pra fazer aquelas rinhas, aqueles torneios, é, estilo cavaleiro, com aquelas, aquelas lanças e tal, isso daí eu vi o pessoal fazendo num servidor aqui no PC, e até gostei, eu ia até gravar, mas só que lá só entra com convite, eu não sou habituado a ter esse convite. E também, agora galera, eu vou tá dando aquele corte no vídeo básico né, e já voltamos aí pra tá falando sobre mais um bicho aí, beleza? Vamos lá galera, aproveitando que já tá no meu ombro aqui ó, vamos falar sobre esse bicho, só que o nome dele é muito complicado, não sei nem se eu vou conseguir pronunciar tá, mas assim, Ishtiornis, Ishtiornis deve ser mais ou menos isso, eu tô com um no ombro tá, e eu vou aqui pra fora agora, vou tá mostrando pra vocês um que tá voando ali na frente ó, tá vendo? Ele, ele, vocês podem ver que ele fica voando em círculos galera, em círculos né, no caso, não em circo né, metralha, em círculos né, ele é um parente próximo da gaivota né, pra quem já sabe, a gaivota ela sempre fica nas praias e tal, cara, deixa eu tirar aquele bicho ali, não sei o que tá acontecendo ali, o bicho tá atacando geral ali, eu preciso pegar ele, senão não vai dar pra mim tá mostrando ele. Então a gaivota, ela é um bicho que gosta bastante de peixes né, no caso, muito de peixe, e ela também caça em bando, você pode ver que ela vai ter bastante delas aí, deixa eu ver se eu consigo montar aqui primeiro galera, deixa eu montar aqui, deixa eu montar e colocar ele aqui normalzinho aqui de boa, isso, vamos ficar aqui, vou deixar você aqui, tá, fica aí, de boa, fica aí de boa, daqui a pouco eu vou falar de você cara, você tá com pressa de aparecer no vídeo, e ela gosta bastante de peixe, ela anda, anda na No caso, ela fica na beirada das praias, só ali ó, vendo a sua presa, vendo a hora de atacar, lembrando que ela ataca peixes pequenos né, e de médio porte, dependendo do tamanho do peixe, uma bicada é fatal, e ela fica aqui no ombro da gente ó galera, vocês podem ver ó, ela fica no ombro da gente ali, como se fosse aqueles bichos domesticados, e pra domesticar ela galera, você tá ligado né, tem que ser aquele esqueminha na flecha galera, porque eu tentei aqui correr Ao principal sistema de você atacar ela, ela já revida, revida, vem em cima, e depois fica rodando em círculos ali, esperando o momento certo pra te atacar também, então vale a pena lembrar que ele não é um bicho, é tão passivo assim, como diz no wiki, mas a gente tenta fazer qualquer coisa, vamos lá galera, vamos falar do próximo bicho aqui, que no caso é esse daqui Cara, esse daqui é o mais difícil galera, dá uma olhada nesse bicho aqui, olha o tamanho desse bicho, é o led shit, já tá vendo o nome ali galera, não vou falar esse nome não, porque esse nome é muito difícil galera, de tá falando, particularmente eu acho que é um dos nomes mais difíceis, lembrando que você encontra ele nas partes fundas do mar, ele é um bicho, que ele dá carne, como assim metade, tá vendo ali ó, scrap meat, você consegue pegar carne, deixa eu ver aqui meu inventário primeiro, Olha galera, depois, depois que a gente conseguiu aí a atualização no PC, não sei o que aconteceu, mas mudou muita coisa aqui ó, vocês podem ver, não sei se vai vir essa mudança aqui pro Xbox One, aqui é como se fosse a parte do, do, como é que eu posso dizer pra vocês, a parte do Tech Tier galera, vocês viram que é bem arrojado, bem diferente aqui ó, deixa eu ver aqui ó, mudou muita coisa cara, muita coisa mesmo, então galera, deixa eu ver aqui ó, vocês podem ver ó, scrap meat, eu vou pegar ó, peguei, o que que eu peguei? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, vamos lá no inventário, cadê inventário, 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 em grames, cara ficou bem com, olha lá ó, peguei carne, carne né, no caso nobre de peixe, ela dá um tempo pra você tá pegando essa carne, dá uma olhada lá ó, agora tá contando o tempo, eu tenho 10 minutos pra tá vindo e voltando e pegar carne de novo, quer dizer, esse bicho aqui, além de você tamar ele, deixar ele aqui com vocês, ele pode ser um bicho também de farm, no caso né, de farm de carne nobre de peixe, aonde também você consegue tá utilizando aí pra tá domando alguns bichos, porque carne básica aí, carne básica de peixe aí, vocês sabem qual é que é né, precisa de bastante carne nobre, então, alguns bichos que é domesticado com carne de peixe nobre, aí ó, tá aí a dica aí ó, pra tá domesticando um bicho desse aí, pegando a carne nobre né, deixa eu ver aqui galera, se eu consigo ver alguma coisa ó, apesar do seu grande tamanho e o fato de que ele pode, é, muito bem ser forte o suficiente para carregar cargas pesadas, não parece ser inteligente o suficiente para domar, no entanto, algumas grandes tribos mantém uma enorme caneta com alguns desses bichos, é, presos dentro para fim de cultivo de carne, então, é isso daí galera, então esse bicho aí é mais para cultivo de carne, então quer dizer, você pode domesticar vários deles, para depois tá utilizando a carne para tá, é, domando né, os próximos bichos, e ó lá ó, a garcinha ela fica de rolezinho, e o grito dela cara, é insurdecedor cara, se você passar ali perto, você escuta né, ela gritando ali, e agora vamos para o próximo bicho galera, galera, agora vamos falar desse bicho aqui ó, o Iguanodon galera, com nome bem complicado também né, das muitas criaturas que eu ainda encontrei na ilha, o Iguanodon, né, no caso ele tem um nome diferente aqui galera, eu vou, eu tô lendo a matéria, é, tem habilidade, é, nitidamente versátil para mudar seu método primário de locomoção de acordo com suas necessidades momentâneas, quando o Bibit pode empregar ataques rápidos ao, no caso, aos inimigos né, no caso, quando ele tá em dois pés, ele pode atacar ataques rápidos né, quando está ao ponto de quadrúpede né, no caso, quando ele tá de, de, vamos dizer assim, de quatro né galera, ele pode se momentar rapidamente e fugir de inimigos no ataque rasteiro, vocês podem ver ó, eu vou mostrar isso aí para vocês ó, agora ele tá de quatro pés, e é bem rápido ó, ele é bem rápido, agora, quando ele estiver em Bibit, no caso, dois pés aí, olha lá, ele consegue atacar geral ó, vou tentar colocar a câmera aqui ó, vou colocar aqui ó, vamos lá, ó, vocês podem ver ó, ele vai atacando, ele vai atacando, ó, pode ir tanto de costa, mandando o ataque, indo para frente, mandando o ataque também galera, então, quer dizer, é um bicho bem rápido, fácil, aonde é encontrado também, na parte do vulcão né, na parte onde tem bastante animal, é, herbívoro também, e na Redwood galera, eu acho que a Redwood é o ponto de animais herbívoros, aonde você encontra a maioria deles, eu já tava andando pelo mapa, acabei encontrando algum deles, e ele farma frutinha, farma, ele é mais preciso em palha, no caso, por exemplo, ó, eu vou até mostrar aqui para vocês ó, ó, ele pega mais palha do que madeira, então é um bicho bem versátil, bem rápido para estar utilizando aí também, em parte de briga, lembrando que ele é domesticável, né, na parte, é, normal, ele é domesticado normal, com frutinha, e também precisa de sela galera, para ser domado, ele tem um bico, parecendo de um bico de um, sei lá, um trike, sei lá, coisa do gênero, se vocês olharem a boca do trike, olharem a boca dele, é bem semelhante, tá, só que lembrando que ele também tem algumas características do Teresino galera, ele tem o sistema mesmo do Teresino, só não tem as unhas grandes né, mas ele tem uma semelhança assim, quando ele, quando eu digo né, em ficar nos dois pés, então galera, eu acho que o máximo que eu pude pegar de informação eu trouxe para vocês, para que vocês tenham gostado do vídeo, o unicórnio galera, também, também a mesma coisa do cavalo, a única coisa que muda é como se ele fosse um alfa né galera, é como se fosse um bicho mais robusto aí, e, vocês podem ver aí, ele dá, ele dá, ó, ele pega, pega frutinha também galera, pega frutinha, vamos ver se ele pega palha, o que que ele pega, vamos ver, olha, ele não pega, ele não bate na árvore, na árvore ele não bate, e dá coice também galera, dá coice ó, toma, toma no pé da orelha, dá coice, ó lá, dá coice, então gostei muito desses novos bichos, espero que a gente consiga aí, trazer logo para o Xbox One, e trazer um vídeo mais explicativo para vocês galera, então não deixe de apoiar com o like, favorito, se inscrever no canal do Tibetata, bujuta é nóis, valeu Metal Game com mais um vídeo para vocês e fui!